Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e este é o Minutos de Sanidade, um canal sobre psicologia e saúde mental. E no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise psicológica de Nomadland, o meu filme favorito dentre os indicados ao Oscar 2021 na categoria de melhor filme. Mas lembrando que esta análise contém spoilers. Apesar de Nomadland abordar questões sociais decorrentes da crise americana de 2008, eu vou analisar o filme de uma maneira mais profunda, mais pessoal e menos social. Eu vejo que o tema principal do filme é o luto. A protagonista, uma mulher de meia-idade chamada Fern, interpretada por Frances McDormand, luta para superar não apenas a falência de sua cidade natal, mas também a morte de seu marido. Nomadland é uma história sobre uma jornada no pós-luto, sobre a vida após perdas significativas e depois de toda a base pessoal e profissional de um indivíduo ter sido devastada pelas circunstâncias aleatórias da vida. A jornada inicia-se no momento em que Fern abandona Empire, que se tornou uma cidade fantasma após a Grande Recessão. Sendo a cidade o último resquício das lembranças de seu marido, ela não consegue abandoná-la totalmente. Como podemos ver, ela ainda guarda todos os móveis de sua antiga casa em um container. O único objeto que ela leva consigo é uma velha jaqueta que posteriormente descobrimos ter pertencido ao falecido marido, Bo. A bordo de sua van, seu destino se torna incerto. Fern atravessa o oeste americano. Ela passa por desertos, planícias, parques nacionais e sem destino final tenta ganhar seu sustento fazendo bicos em grandes empresas, redes de fast food e na zona rural, desempenhando funções distintas e consequentemente vivendo uma vida muito mais parecida com a de uma pessoa real do que com a de um personagem inserido em um arco narrativo. Fern tem uma conexão muito forte com a natureza. Parte de sua jornada de compreensão do luto envolve momentos introspectivos em que jamais vamos saber o que ela estava pensando. Entretanto, através de sua expressão facial, compreendemos que ela necessita desses momentos na natureza para compreender seu lugar no mundo. Nomadland não é um filme fácil de assistir. Diversas vezes nos perguntamos para onde estamos sendo levados e qual será o ápice dessa história. A verdade é que Nomadland é tão rotineiro quanto a própria vida. A maioria das pessoas assiste a filmes para se esquecerem da própria realidade, mas aqui temos um retrato quase documental de uma vida na estrada e de uma personagem tão bem construída que quase não se percebe a diferença entre ela e dos personagens que interpretam a si mesmos, como é o caso de Bob Wells, líder da comunidade de nômades que Fern encontra ao longo de sua jornada. Apesar dessa barreira, Nomadland é um filme que recompensa seu espectador com momentos tocantes, seja através de diálogos profundos ou através de sua belíssima fotografia cuja melancolia nos toca a alma. Mesmo sem uma jornada linear, Fern está à procura de respostas, embora nem ela própria saiba o que isso significa. Ao perder seu marido e seu lugar, Fern parte em uma jornada para compreender seus lutos. Talvez, se não fosse a crise de 2008, Fern jamais viajaria pelo país em uma van, fazendo bicos que exigem muito do corpo de uma pessoa na terceira idade. Entretanto, a vida na estrada é uma metáfora para a jornada que ela precisa trilhar para compreender suas perdas. A sociedade enxerga o luto de duas maneiras, da superação e da doença. Ou a pessoa entra em depressão e passa a reviver a perda constantemente em sua rotina, ou a pessoa a supera com a ajuda da família e de amigos e tenta recomeçar a vida. Fern não escolhe nenhum desses caminhos óbvios. Pelo menos naquele momento específico do filme, a personagem não sucumbe à depressão, nem deseja retomar sua vida nos moldes tradicionais. Ao contrário, ela parte para uma jornada cujo combustível óbvio é a sua sobrevivência, mas cujo combustível psicológico é a sua sede de propósito. Fern está em busca de uma resposta que talvez tenha sido dada pelo personagem Bob Wells em um dos momentos mais tocantes do filme, já que a história sobre o seu filho é real. Analisemos algumas partes do diálogo entre Fern e Bob para interpretarmos todas as suas nuances. Bom nunca conheceu seus pais e nós não tivemos filhos. Se eu não ficasse, se eu tivesse partido, seria como se ele nunca tivesse existido. Eu não podia fazer as malas e seguir a minha vida. Ele amava Empire, ele amava muito o seu trabalho, amava estar lá, todos o amavam. Então eu fiquei, mesma cidade, mesma casa. Aqui entendemos melhor como o luto é um processo pessoal, uma jornada única que cada indivíduo na Terra vai precisar trilhar. Embora sua irmã jamais tenha compreendido por que ela não voltou para casa, para sua família, após o falecimento do marido Bo, Fern continuou em Empire para que o marido jamais fosse esquecido, para que sua memória continuasse viva. Mas a cidade faliu e Fern não ficou perdida apenas financeiramente, mas também emocionalmente. Ao perder seu marido, seu trabalho, sua cidade e a comunidade que a amava, Fern sente-se deslocada no mundo, incapaz de recomeçar junto a sua família biológica. A irmã de Fern representa a sociedade como ela espera que o indivíduo reaja ao enfrentar um luto. Por exemplo, é esperado que um enlutado chore durante o velório e que aceite a ajuda da família. Entretanto, sendo o luto um processo pessoal e subjetivo, Fern o vive da maneira que lhe faz mais sentido. Como meu pai costumava dizer, o que é lembrado vive. Talvez eu tenha passado tempo demais na minha vida apenas lembrando, Bob. Muito de seu luto envolveu ficar na mesma cidade. O filme não especifica se ela teve ou não depressão, mas esta fala pode indicar que ela vivenciou um luto prolongado. Na minha opinião profissional, acho possível que Fern tenha tido episódios depressivos após a morte do marido. Bob então diz, Aqui compreendemos como foi o luto de Bob. Ao usar as expressões longo tempo e dias muito duros, temos pistas de que ele talvez tenha tido alguns episódios depressivos durante o luto. O processo de luto de um pai que perdeu um filho é complexo, pois extrapola a ordem natural da vida. Sua pergunta que ficou muito tempo sem resposta, Como posso estar vivo aqui na Terra quando ele não está? Resume de maneira reflexiva no que o seu luto foi baseado. Mas eu percebi que eu poderia honrá-lo ajudando e servindo as pessoas. Isso me dá uma razão para viver cada dia. Alguns dias é tudo o que tenho. O luto é uma jornada pessoal e Bob encontrou seu propósito após compreendê-lo. O personagem é uma pessoa real e ele tem um canal aqui no YouTube onde ajuda pessoas que querem viver na estrada. Seu canal se chama Cheap RV Living e seus vídeos são excelentes. E por aí há muitas pessoas da nossa idade, inevitavelmente há dor e perdas. E muitas delas não conseguem superar. E tudo bem, a sociedade espera que superemos nosso luto de maneira rápida. Após uma semana é esperado que voltemos ao trabalho. Mas quanto tempo ele realmente dura? No caso dos lutos que se tornam depressão, quando a dor deixa de ser patológica e se torna natural, algumas pessoas, como diz Bob Wells, não conseguem superar. Mas a ideia de que o luto precisa necessariamente ser superado é absurda. O que é necessário ser superado é a patologia, a depressão, mas não o processo de luto que em algumas pessoas podem perdurar durante toda a vida. Uma das coisas que mais amo nessa vida é que não existe um adeus definitivo. Conheci centenas de pessoas por aí e elas nunca dizem um adeus definitivo. Eu sempre digo, te vejo pelo caminho. E eu as vejo. Demora um mês, um ano ou às vezes anos. Eu as vejo novamente. Eu posso olhar pela estrada e ter certeza do fundo do meu coração que verei meu filho novamente. Você verá Bo novamente. E vocês poderão recordar juntos as suas vidas. Este é um dos diálogos mais sublimes que eu já vi em um filme. Ele não se baseia em nenhuma religião, de maneira que qualquer pessoa, seja cristã, budista ou agnóstica, possa compreender a sabedoria de Bob. São essas palavras que fazem Fern superar mais um estágio do luto. Quando a personagem retorna para seu container e empire, a vemos doar todos os seus móveis antigos. Objetos que remetiam a vida junto ao marido. O luto foi completamente superado? Não, provavelmente não. Mas pelo menos naquele momento, ela conseguiu se desfazer de suas lembranças materiais. Ao visitar a fábrica onde Bo trabalhava e sua antiga casa, Fern demonstra que ainda sente dor. O luto não é um processo possível de ser superado em sua completude, pois está atrelado à compreensão do significado da mortalidade. O sofrimento de não saber, de não ter certeza, é o que fundamenta a fé, independente de qualquer religião. E as mortes de nossos entes queridos são como passos da jornada da vida, que só vai se completar quando chegarmos ao nosso próprio fim. Se você gostou do vídeo e gosta de análises como esta, deixa o like e se inscreva no canal. Cuide bem de sua saúde mental e eu vejo vocês pelo caminho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.